O parcelamento de salários de servidores públicos pelo Estado refletiu na segurança em Campo Bom. Familiares de policiais da Brigada Militar de Campo Bom fizeram um manifesto na sexta-feira em frente à companhia. A dona de casa, Adriana de Oliveira Vila Grande, é esposa de um policial e diz que as famílias estão indignadas com o parcelamento de salários. A gente não tem o que comer realmente, para apagar a água, a luz, conta, nada. Então a gente resolveu fazer esse manifesto para chamar a atenção dos governantes para nossos maridos policiais que saem para trabalhar e nos deixam em casa, muitas vezes até sem o que botar na nossa mesa ali, para dar até mesmo para eles. A gente está impedido a saída das viaturas e dos policiais, hoje de manhã a gente impediu, não saiu ninguém. A tarde vai sair a partir das duas horas. Como é que eles vão sair? A pé. A viatura vai ficar aqui. As viaturas não vão sair para a rua. O tenente Wilson Francisco Kuhn diz que oito policiais ficaram aquartelados e não iriam para as ruas com as viaturas. Ele vai ser realizado o policiamento a pé e estamos recebendo o auxílio de uma viatura de Sapiranga para atender a comunidade. No período a pé a gente vai distribuir em turnos, durante o dia e talvez à noite. Mas enquanto a gente não conseguir solucionar esse problema aí, a gente vai receber o apoio do 32BPM lá com a viatura para atender a comunidade. Várias faixas com frases de repudio à ação do governo do estado foram colocadas na rua, que teve um trecho fechado. E aí